O que é isso? E óbvio que ela vai estar no meu set list aqui hoje pra vocês E óbvio que ela vai estar no meu set listo E óbvio que ela vai estar no meu set listo E óbvio que ela vai estar no meu set listo E óbvio que ela vai estar no meu set listo E óbvio que ela vai estar no meu set listo E óbvio que ela vai estar no meu set listo E óbvio que ela vai estar no meu set listo E óbvio que ela vai estar no meu set listo E óbvio que ela vai estar no meu set listo E óbvio que ela vai estar no meu set listo E óbvio que ela vai estar no meu set listo E óbvio que ela vai estar no meu set listo E óbvio que ela vai estar no meu set listo E óbvio que ela vai estar no meu set listo E óbvio que ela vai estar no meu set listo E óbvio que ela vai estar no meu set listo